Arigatou, sayonara, konnichiwa. Puxa vida gente, aprender japonês é difícil demais. Mas ainda bem que o representante dessa culinária fala português. Hoje eu vou bater um papo com o Pablo, que vai me apresentar delícias dessa culinária. Jumbiwa, dekitaka! Pessoal, eu estou aqui com o Pablo. Pablo, obrigado por me receber aqui na sua casa. Vi que você preparou um banquete para a gente, já que a gente conversa sobre isso aí, degusta também juntos. Mas eu queria saber quem é o Pablo. Conta um pouquinho da sua história para a gente, para o pessoal que está em casa. Ok, bom, primeiramente bem-vindo. Para mim é um prazer. Cozinhar para mim é um prazer, como eu acho que para a maioria dos cozinheiros. Acho que isso aqui é a paixão. Então, você fazer não é esforço nenhum. Então, acho que é um prazer. Então, assim, na verdade, eu comecei há muito tempo atrás com publicidade. Então, eu sempre gostei dessa área mais criativa e tal. Mas lá no fundo, na infância, eu sempre achei, tinha aquela fantasia de ter um restaurante. A minha avó me levava muito para a feira. Então, as cores dos alimentos, das frutas, aquilo sempre me fascinou muito, sabe? Sempre foi uma coisa que muito me atraiu, não só o sabor, mas a estética. E até com um belo dia, eu estava numa agência de um amigo meu, estava trabalhando como redator e veio essa vontade. Eu já estava com a minha, hoje a minha esposa, né? E eu falei com ela, eu falei, nossa, eu sempre tive vontade de ir para a cozinha, né? De correr essa, seguir esse caminho. Ela falou, Pablo, vai, faz um curso e vai. Então, assim, ela me deu um empurrão que eu precisava e tal. E aí, realmente, eu fui para um curso, fiz lá no Senac o curso. Trabalhei em restaurante no Rio. Montei um buffet com dois amigos, uma amiga e um amigo lá no Rio. Até que eu me mudei para Santa Rita, né? A gente veio para Santa Rita, a minha esposa, a família dela é de perto, Brasópolis. E a gente escolheu Santa Rita e veio para cá. E aqui, eu não conhecia ninguém, foi 2008. Isso, não conhecia ninguém, não tinha noção de nada. E me apresentar, na época, falaram assim, ah, você está com um evento, você está de buffet. Tem o Fábio Freixo Fabão, aqui ele é o cara que está fazendo todos os eventos. Então, ele é um cara de decoração, ele conhece todo mundo, procura ele. E eu fui lá procurar o Fabão e o Fabão me indicou, pá, para você, para as pessoas que conhecerem, procura a dona Lúcia, que é a esposa do professor Wander, que eles eram festeiros naquele ano. E eles me botaram lá para fazer a barraca da... a barraca oriental, que chama Joriental. Eu falei, ó, vamos fazer então yakisoba, que é prático e é mais popular, né, do que a própria comida japonesa, né? E aí foi, deu um sucesso, foi bem legal, graças a Deus. E aí, dali, eu comecei a procurar a história do restaurante. E aí, enfim, realizei meu sonho, que era montar um restaurante, né, e era meu ali, e foi de japonês. Tinha yakisoba, mas foi, esse foi de japonês, que foi o primeiro aqui, que é o primeiro uniforme, que foi o Pura Ásia. Aí, dali, começou, virou o Pura Culinária, que virou o almoço também de manhã e a noite era o japonês. Depois a gente mudou de lugar. Aí, a gente, nesse momento, a gente estava com uma sócia, que a gente desfez a sociedade e eu parti para um voo solo, vamos dizer assim, de eventos. E aí foi quando o meu espaço aqui embaixo ficou pronto, que aí eu comecei a fazer eventos em casa, na casa das pessoas. E a gente começou nesse processo. E a partir daí, assim, eu comecei a fazer isso. Aí, quando eu cheguei com a Isabelle Carlin, gente que teve o início lá do Sabores do Vale, então eu comecei a entrar no Sabores do Vale também e expondo também lá, né? A coisa foi andando, foi a partir desse momento que eu resolvi agora, que é novidade agora, que é puxar isso para fazer um delivery. Que é o estabelecimento que hoje você tem, né? É, que hoje eu abri, que é o Crazy Walk, que é, hoje, ele está, por enquanto, segmentado no Yakisoba e no Harumaki, Rolim Primavera, etc e tal, por enquanto ali. Por que isso tudo e agora voltando para o Sushi? Porque o Sushi eu ainda faço para eventos. Então, eu gosto de ter o final de semana livre para os meus eventos para fazer o Sushi, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E o preparo desse prato aqui, a gente, como é que é esse preparo? Ele é todo artesanal? Sim. É, vamos lá. Apresentando os pratos, aqui a gente tem o Sashimi, que são só os peixes fatiados. Aqui a gente tem o Nigiri, que é o que a gente chama que é o Sushi, o moldado à mão, que é um bolinho de arroz com peixe em cima. E aqui a gente tem os enrolados, né, que aí que tem a diferença. O Uramaki, que é o arroz por fora da alga, e o Rosomaki, que é o arroz por dentro da alga. Então, tem essa diferença. Parece ser uma comida simples de fazer, mas é altamente complexa, complexa, né? Então, assim, o arroz você tem que estar... Sabe, não é um arroz que você faz ali como um arroz que você farbolizado, né? Você tem um jeito certo de lavar esse arroz, um jeito certo de temperar ele. Então, assim, tem que ter tudo cuidado. Tempo de descanso dele também, né? Exatamente. O que a gente acompanhou, né? Não pode deixar ele ressecar. Então, assim, se você servir hoje... Se você falasse pra mim, olha, tá vindo um japonês aqui pra degustar. Eu já estaria intenso, porque eu falo, será que ele vai gostar do arroz? Então, tem todos os detalhes técnicos aqui que não aparecem, né? Mas que isso é o que me fascina, né? A complexidade na simplicidade, vamos dizer assim. Tá tudo no prato, né? Vai sentindo o paladar ali, essa complexidade de sabores e etc. Creio que sim, espero que sim. Não, maravilha. Já, já a gente vai degustar, né? Mas eu queria saber o seguinte. O Crazy Walk. Onde que as pessoas podem encontrar o Crazy Walk? Como é que elas fazem? Pra pedir o Yakisoba e pra contratar o Pablo também, como é que funciona assim? Onde que a gente pode te achar? Sim. Redes sociais? Eu tenho o meu perfil no Instagram, que é Pablo Barbosa com Zé Nogueira, tudo junto. Ali é a minha vida pessoal. O do Crazy Walk é Real Crazy Walk. Real Crazy Walk. Esse aí você vai achar no Instagram, ali você tem acesso, tem o WhatsApp, o menu, tá tudo ali. Até as próprias notícias do cardápio, tudo vai estar ali no Real Crazy Walk. Perfeito. E no Crazy Walk a gente encontra só o Yakisoba ou tem mais algum item? Tem o Yakisoba, que é ou de camarão, de carne, de frango ou vegetariano, que é só de legumes. Tem o rolinho primavera de legumes, tem o de camarão, que sai bastante, o pessoal gosta muito, que é com cream cheese e hotelã, fica bem gostoso, uma textura muito boa. E tem os doces, que é de doce de leite, ou de Nutella, ou de banana. Maravilha. O papo tá bom, mas vamos experimentar, né? Vamos lá. Chegou a hora, né? Fica à vontade, vou botar um pouco de shoyu pra você. O hachi tem que ter um domínio também, né? Não sei se eu vou conseguir aqui na frente das câmeras, mas... Mas fica à vontade, porque se você vai lá num restaurante que eles trabalham de degustação, que é o omakassi, 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 eles mandam você pegar com a mão. Ah, jura? É. Porque o shoyu, na verdade, assim, dependendo do restaurante, o próprio sushi man, ele que dá a pincelada, ele que passa o shoyu pra você. Legal. Aquela, a gente chama-se aquelas piscinas de shoyu, aquilo não existe. Por favor, você primeiro, então. Vou fazer as honras, então, vou pegar um sashimi aqui. Sashimi mesmo, né? É. Opa, aí eu já tive que gostar. Aí o sashimi de salmão e de atum. Tá, vamos lá. Ah, foi, tá indo. Tá indo, não pode cair. Tá bom? O peixe tá fresco? Delicioso. Não vai sobrar nada aqui, né? Vai, toma. A ideia é essa, é melhor ainda. Maravilha, passa as honras aí também. Vou pegar o de atum aqui, que é o... Excelente. Eu gosto muito de cream cheese na comida japonesa, então eu vou aqui, ó. Fabio, que é uma peça aqui que eu nunca experimentei, que é a vieira. Vou fazer as honras aqui com você. Tem três peças aqui, vou pedir pra você me acompanhar. Vamos lá. Tá bom. Essa vieira eu braseei até pra dar um saborzinho, né, da brasa. Eu acho bem bacana. O meu filho ama vieira. E ele adora quando eu faço isso aqui. Muito bom. É bom, né? Muito bom. Muito leve, né? É diferente. É diferente do salmão, do atum. É. Agora uma coisa que eu vou te falar, experimenta isso aqui, se quiser pode até pegar. Eu vou pegar com a mão. É, eu vou te acompanhar então. Vou deixar o racho de lado aqui, ó. Sem cerimônia. Sim, por que que eu tô te falando isso? Aqui você vai sentir... Aqui ou no nigiri. Os dois, você vai sentir a textura do arroz, que é o que eu tô te falando. Eu já senti mais ou menos ali, mas eu quero confirmar aqui. Esse é o Califórnia que você falou, né? Exato. O Califórnia que trouxe mais pra perto da cultura ocidental. Exato. Tanto é que não tem nada fru aqui. Aham. É o... Bem tropical, né? Um sabor bem assim... Bem leve, é. Bem parecido com o que a gente come aqui. Sim. Pabllo, queria te agradecer mais uma vez por ter nos recebido aqui, por ter feito esse banquete, né? A gente vai ficar aí até finalizar, né? Tem com medo, não. Tem com medo. Tem que terminar isso aqui. Maravilha. Esse episódio, ele vai ficando por aqui. A gente se despede, mas na próxima semana, mais uma história, mais um país e mais um prato diferente. Qual vai ser, hein? Até mais. Vamos comer? Vamos lá, pode comer. E aí E aí E aí E aí Obrigado.